Fala galera, beleza? Aqui é o João e vim trazendo mais um vídeo no meu canal, galera. Dessa vez vim trazendo um vídeo, né, de uma nova série, né, ou não, né. Não sei se vocês vão gostar de um jogo diferente que é Pokémon Light Platinum, né. Eu já tenho uma conta aqui, né, eu vou começar outra. Essa conta aqui tem uns Pokémon lendários, que é o Mewtwo, o Lugia, eu fiz os códigos. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só mostrando códigos, né. Deixa eu começar outra aqui, ó. Outra conta aqui vai demorar um pouquinho, né. Então se vocês quiserem, eu posso... Não, não, peraí. Eu vou começar um pouquinho, né. Eu só vou dar um corte aqui, porque isso aqui demora demais, né. É, ele vai lá pro negócio, vai demorar pra caramba. E quando eu terminar aqui, eu volto. Peraí, peraí, não, não. Peraí, né, peraí. Esperaí. 3, 2, 1, corte. Pum. Bom, galera, já voltei aqui, né. Já começou aqui a... A jornada, né. Vamos descer na embara... Ah, não. Minha mãe vai vir aqui, ó. Ô, João. Que bom que acordou. Eu estava esperando para te dizer um recado da professora Jasmine. Ela pediu para você ir até o Central City, pois aconteceu alguma coisa estranha lá. Está relacionada à linguagem alfa. Só você conhece este tipo de linguagem, pois seu pai lhe ensinou antes dele desaparecer. Ok, mãe. Há um... Ah, tem uma coisa para você. Não, tem uma coisa para lhe dizer. É que o relógio parou de funcionar e me esqueci qual é a hora. Coloca só um pouquinho aqui, ó. Coloca aí meia-noite, sei lá. É, meia-noite. Aqui, meia-noite. Pronto, meia-noite. Está certo, ok. Obrigado, meu filho. Lembre-se de o Central City para conversar com a professora Jasmine. E moita a pesquisadora. Então, agora, tchau. Qualquer coisa, estarei na cozinha da boa mãe. É, aqui. Vamos lá. A menina vai vir aqui. Olá, meu amigo. Bom, galera, mas isso aqui vai ficar para outro episódio. Se vocês quiserem, Pokémon Fire... Não, não é FireRed. É Like de Platino. Eu posso trazer. Então, é isso. Beijos, abraços e... Falou!